O que é essa merda? Não, deixa-me ver o telemóvel, depois acho que eu sou burro que não vai ver isso. O que é isso, caralho? Não, não é isso. Dá-me o telemóvel? Não, o móvel não sai da minha malta, fica-me maluco. Não, é o chipping, é o chipping. Por quê? Porque eu vi o que estava aí. O que? É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Já, mas faz só o móvel, por favor, já. Eu continuo a falar, tipo, e tipo, o quê? E agora eu olho, né? Não, já, vamos fazer outra vez. Continua? Oh, era para continuar? Então, mas já, tipo, o quê? Mas eu olho para lá... Tá? Tá? Não, depois você vai se degragar na tua mãe. É isso, é, então você vai se degragar na tua mãe. É isso, é que você vai se degragar na tua mãe. Ah, ah, ah... O que tu queres não te consigo dar, baby. Não vale a pena continuar tentable. Não vou tidak... Amém.